Hello Marilu, nosso amor, não posso mais viver longe de ti Hello Marilu, quanto sofri, tanto tempo sem te ver Marilu, posso ver mil pequenas, entre loiras e movernas É só um nem eu tiver a escolher Escolherei um segundo, irei-me a todo mundo Quero amar e ter o meu viver Hello Marilu, nosso amor, quiser a poder eu já te abraçar Hello Marilu, vamos esquecer, eu sorri e fico ter o meu olhar Olhar o teu retrato, os anelos do meu bem Já não consigo olhar pra mais vingar Sai do pensamento, não te suporte, eu sempre imagino não sei viver Hello Marilu, nosso amor, não posso mais viver longe de ti Hello Marilu, quanto sofri, tanto tempo sem te ver Hello Marilu, nosso amor, não posso mais viver longe de ti Hello Marilu, quanto sofri, tanto tempo sem te ver Mas lembrar, juntos estamos outra vez Mas lembrar, juntos estamos outra vez